Até onde um homem é capaz por dinheiro? Alexandre acabou cometendo um ato criminoso e precisa se esconder da polícia. Tu é meu irmão? Tu não é meu irmão? Então me descola essa grana. A polícia já sabe de tudo que aconteceu. Eu tô enrolado, é urgente, eu preciso fugir. E agora que está na mira da polícia, Alexandre vai acabar descobrindo quem pode apoiar nesse jogo. Sujou, vou ter que viajar urgente. Você veio comigo? Eu tava com a cara muito esquisita. Coisa boa, ele não aprontou, né? Mas o cara tem a sua irmã Diná, que luta pra protegê-lo com unhas e dentes. Por que você foi aprontar dessa vez? Eu não tive culpa, não tive culpa nenhuma. Você matou um homem. Não matei ninguém. Matou sim. Não matei ninguém, vai sem querer. Dia 1º, estreia a sua nova novela da 6, de Ivani Ribeiro, A Viagem.